MÉSICOS ORTUR 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 O banco chama-me a alegria Uma pineta de duete é Beste com os outros Obrigado, mestre Uma mamãe Que te meto uma loura tesou Que te meto uma loura tesou Que te meto uma papá Que te dava hipótesis Uma doura uma valesa Que te dava hipótesis Que te meto uma loura tesou Que te dava hipótesis Que te dava hipótesis Que te meto uma loura tesou Beste com os outros 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 Que te meto uma loura tesou Beste com os outros 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 Beste com os outros